Vamos que vamos, gurizada, como eu falei, vamos fazer aí o react da Grêmio Independiente Del Valle Feito! Ah, que bucha! Diego Souza! Vamos! Olha aí, que dancinha! Vamos que vamos! É isso aí, gurizada, começar ganhando é muito importante Ah, nem cinco minutos de jogo, acho, dez minutos Aí a Bahia é tópica, nove minutos, nem dez minutos de jogo Aí é bom, mano Golzinho fora de casa também Vai ter alguma coisa, velho? Ah, na pré-Libertadores não sei se tem, né? Mas acho que tem sim Acho que na pré-Libertadores também, Libertadores tem toda, toda ela Vai lá, Ferrelinha É o Grêmio rondando perigosamente entrada na área Que boba! Chota o cheiro! Por que ele demora pra bater, cara? Tenho medo! Que agonia que dá isso aí! O Campista Ville Independiente Del Valle Ó, ó Ó O Campista Ville Independiente Del Valle Tem interesse em porcentagem de prioridade de jogadores de jogos Como o Elias, um com o outro e o Vanderson Hã? O que é o Elias? Se chegar e se inscrever... Não é o Elias, Elias o quê? Vanderson O Elias Vanderson, falou, não quer nada a ver É o Vanderson, o Pedro Lucas e o... Pô, é que é o nome do outro, é o... O Guilherme Azevedo Não é Elias, mas não dá nada Se não passa pro grupo da Libertadores já dá problema Sim, o projeto é pra depois do Grêmio passar de fase A Arena ali pra... Imagina, a Arena e... E logo em seguida libera o público aí Aí sim Tô se vacinando, né? Acho que tá final do ano aí já Pessoal, final da Libertadores na Arena Vacino do Grêmio com o Douglas Costa E rapaz? Vai, tá bom Breno Defesaça do Breno Que defesa do Breno Meu Deus, em cima do cara Agora a gente tem goleiro, viu só Que loucura Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tira daí, isso aí, não brinca, cara Ah, tá louco Esse time do Elvário não dá pra achar que tá jogo ganha Esse time aí é... É xarope Ah, vai, vai, vai Boa Ai, Alisson Olha isso Ah, pra que caiu? Ah, não, não Ah, esse Alisson é muito ruim, tá? Ah, eu não consigo gostar do Alisson Pera, mas pra que que tá aí ali, cara? Olha, olha, olha Olha o Alisson agora Chuta, chuta Chuta, chuta Ele não chuta, ele não chuta Boa Vamos Boa Golaço Ai, pedido Ah, não brinca, mulher Não faz isso Não acredito que tá impedido Ah, não acredito Ah, não Tocou na cavadinha na saída do goleiro Pera aí, mostraram o E-play Vamos, vamos então Vamos fazer agora Vai, vai, vai Era um embalo Ah Tava Tá bom Se eu ia, às vezes vou mostrar aquele lance Ah, ali é o impedimento, ó Vamos ver Ah, olha o Ferreirinho Olha o Ferreirinho lá, ó Não tava impedido Não tava Não tava Ó, é só o braço Não tava, ela errou Vai lá, pai Não tava impedido Vai, ela errou Ó, tu viu só Não tava impedido mesmo Ah, que arreganho, Ché Não tava impedido Vamos Vamos, Grêmio Ah, não Não, não Pelo amor de Deus, Diego Tu não é de errar assim Cruzada, eu tinha esquecido de botar pra gravar o segundo tempo E liguei a câmera só agora E... Olha isso, cara Olha esse lance Pelo amor de Deus, velho Pelo... Olha isso Come... Cara, é só da... Só da... Ah, mas foi sem ângulo O cara fechou Eu não vi ali Ele tinha fechado Vai, expulsou o cara, Ché Não acredito nisso Expulsou o maluco Tô falando que ia fazer falta aquele gol O gol que anularam... Ah, olha Pelo amor de Deus Não era Não era pra ter... Pra ter... Vamos ver se ele sabe... Vamos ver se o Breno vai... É o teste dele agora Teste do Breno É o que espera dele é pegar pênalti, né? Pelo menos isso aí O Paulo Vítor e o Vanderlino faziam Vamos, Breno Por favor Pega esse pênalti Te consagra Te consagra Que se tomar esse gol Ferrou Puta que pariu, Ché Eu falei Eu falei Começar... Começar ganhando de 1x0 ali Pode ser bom Mas se... Se o cara... Se o time ficar pra trás É perigoso Olha só 1x0 não é nada Vá, viraram rapidinho Eu quero saber do gol ilegal Que o Grêmio... Como é que fica? Anulou o gol A gente fez o gol E foi anulado E o gol tava legal Como é que fica isso aí? Fica assim Ah, fica assim Ah, tá louco Ah, não tem cabimento isso aí Ah, que bolão Nossa, fez uma coisa que preste O Matheusinho Ah, o Léo Chiu Vem pra esquerda E o... O Ferreira Vem pra direita Vamos Toca essa bola, cara! Pelo amor de Deus! Pô, o cara pedindo Dentro da área ali, velho Ah, pelo amor de Deus! Os caras querem dar toquinho É libertador Vá, olha Toma banha Os caras não tem habilidade nenhuma E querem dar toquinho Ah, pelo amor de Deus Boa! Vamos! Vamos! Sobe! Olha ali Por que os caras ficam parados, Tchê? Ah, mas dá raiva, cara! Vamos, Grêmio Vamos empatar isso aí Dois lá, ó Por que? Foi o mais difícil Era o mais difícil No cara que tá totalmente marcado Ah, parou, né? O Léo Chiu Quem é? O Léo Chiu tá achando Tá achando que é... Que é driblador Ele tá querendo fazer lancezinho Que nem o Ferreirinha Era só que faltava A diferença é que ele não tem habilidade nenhuma Baita bola! O Fernando Henrique Esse cara é bom É o Fernandinho, né? Ele é um baita volante Melhor que o Matheusinho e o Darlan, eu acho Mas que adianta Vai botar aqui pra cabecear agora Sim, o resto é tudo uma zunaníaca De um metro e sessenta Mas vamos lá, então, cruzado Segunda partida, na quarta-feira A gente vai trazer também de novo aqui O reagindo Cara, dá pra virar? Dá Ó, ó Peraí Ih, o clima esquentou ali no final da partida Será que tá indo falar sobre o lance do primeiro gol? Ih, o clima esquentou ali, hein? Eu acho que viram Bá, eu acho que viram Viram o lance do O gol legítimo do Grêmio aí, ó Bah Deu uma mijada na bandeirinha Bah, mas tá louco, né, tia? É um erro que pode ter tirado o Grêmio da Libertadores É um erro que pode ter tirado o Grêmio da Libertadores Mas vamos ver Vamos ver a próxima partida Vamos esperar aí que o Grêmio Ganhe pelo menos de um a zerinho Um a zerinho da Grêmio Beleza, cruzado? É isso aí, falou Um abraço Fui Tchau, tchau